Festa Nacional do Pinhão em Lages, a organização do evento divulgou as regras agora para a entrada de crianças e adolescentes no parque de exposições. Xayna Marcon está chegando ao vivo e vai falar como é que vai funcionar o acesso ao evento. Então como é que faz para esses menores de idade entrarem na Festa do Pinhão, Xayna? Isso mesmo, viu Marister? Os pais precisam ficar atentos, né? Os pais e responsáveis para se orientar, né? Saber como que vai funcionar então a entrada e permanência dos menores de idade no Parque de Exposições Conta Dinheiro durante a Festa Nacional do Pinhão que acontece a partir do dia 24 de maio até o dia 2 de junho aqui em Lages. Então a organização segue o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Justiça da Infância e Juventude de Lages, então orienta os pais e responsáveis. A gente vai colocar aí na tela uma artezinha e vai explicar bem certinho como que vai funcionar. Crianças menores de 10 anos somente poderão entrar e ficar no evento até meia-noite e 30 minutos acompanhados dos pais ou de um adulto responsável e devem permanecer com eles até a saída do parque. Já quem tiver entre 10 e 14 anos pode participar do evento independentemente do horário mas precisa estar acompanhado dos pais ou representante legal, né? Ou responsáveis. Os adolescentes de 15 até 17 anos podem permanecer no local mas tem que estar portando documento oficial de identificação com foto. No site festadopinhão.com é possível encontrar então a portaria da Vara da Infância e da Juventude que explica então todas essas regras aí e há um termo de autorização para a entrada e permanência dos menores no evento que precisa conter informação dos pais e também a informação dos menores. Essa autorização precisa estar preenchida para entregar lá na hora de entrar então é bom os pais já baixarem esse documento e levar preenchido de casa. Claro, quem não puder fazer isso chega lá na hora também a organização vai disponibilizar esse documento para preencher na hora mas quem puder levar antes já facilita aí então para a entrada dos menores no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Então falta pouco para a Festa Nacional do Pinhão é a partir do dia 24 na semana que vem, dia 22 já começa o Esquenta para a Festa aqui no Calçadão da Praça João Costa o Recanto do Pinhão a partir do dia 22 e a gente já vai entrando no clima, viu Marister, Fernando? Muito obrigada, Xena, pelas informações. É isso, né? Todo mundo ali com acesso seguro para a Festa do Pinhão.